Bom, boa noite a todas e a todos. É um grande prazer, uma grande alegria participar aqui do canal do Escritor. Eu agradeço ao convite do Sandro, que muito simpaticamente propôs uma conversa sobre Walter Benjamin, um autor que eu pesquiso e que eu traduzo também. E é sempre uma grande satisfação poder chegar até o público, com todas as minhas discussões que eu tenho sobre o Benjamin. Então, nesse sentido, estou muito grato por estar aqui. Que bom. Excelente, Elano. Boa noite. Uma boa noite a todos. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Café do Escritor. E hoje, ele já se apresentou, o professor Elano Ribeiro, vai estar aqui para falar sobre o Walter Benjamin, que a gente já chega no assunto aqui, né, Elano? Então, quero dizer que é uma alegria ter você aqui. Um professor com uma biografia grande aqui, que eu já vou ler para o pessoal, para o pessoal te conhecer. Enquanto isso, o pessoal aqui do Instagram, entra aqui no YouTube, que a gente está começando uma live com o professor Elano Ribeiro, o assunto é Walter Benjamin, tradução e memória ética. A gente já sai do ar aqui e você vai lá para o YouTube. Ok, pessoal? Então, o pessoal que já está aqui esperando, uma boa noite a todos. Parecida, Cleiton, Nívia, Lourenço, Talita, Guilherme, Jean Gomes, Fernanda. Uma alegria ter vocês aqui. E deixa eu apresentar agora, né, o professor Elano. Ele é professor da UFPB, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, né, Universidade Federal da Paraíba. Possui doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, em Teoria da Literatura. E trabalhou de 2006 a 2008 como professor leitor, é isso mesmo? Professor leitor? Exato. De língua portuguesa e literatura brasileira na Université Tchuken, na Alemanha. Onde administrou disciplinas de cultura e literatura brasileiras contemporâneas. Desenvolve trabalho de literatura, teoria crítica dentro das temáticas. E é tradutor do Walter Benjamin. Então, a gente já vai saber como é que é isso aqui, né, a questão da tradução. Foi professor visitante da Católica Universitária. Vou ter que treinar meu alemão aqui, Elano. Católica Universitária Einstede. E Friedrich Alexander Universitária Langen-Nürnberg. Alguma coisa saiu. Saiu. Eu não tenho o que corrigir. Tá, então tá bom. Mas seja muito bem-vindo, Elano. A gente vai, já te apresentei, mas se faltou alguma informação, você depois complementa, né, de tudo que você já fez. Tem uma extensa carreira aqui dentro da universidade e da questão do Walter Benjamin, da tradução, né. Tudo isso a gente vai conversar agora, né. E eu queria saber, vamos começar pelo básico, quem é Walter Benjamin? Porque eu imagino que nem todos, né, estejam sabendo quem é esse alemão, é austríaco. Você disse. Alemão, berlinense. Berlinense. Judeu, né. Judeu. Não é irrelevante, né. É importantíssimo isso, essa informação na trajetória. Exatamente. Pela forma de pensar. Eu tenho um amigo que me passou esses dias um texto falando sobre a forma do pensamento judeu, que muitas vezes é muito diferente do ocidental, né. Fica à vontade, professor. E no caso do Walter Benjamin, né, essa origem judaica, ela é fundamental para entrar em forma de parábola e alegoria, né, para a construção de um pensamento, né, de análise histórico e filosófica, que se utiliza, né, de, vamos dizer, de um vocabulário que muitas vezes pode parecer religioso, né, de um lado, visto que ele trabalha com conceitos como o dia da salvação, o elusão, a redenção, né, o apocalipse, etc. Mas, na verdade, e sobretudo a ideia de messianismo, né, que é talvez uma das facetas desse pensamento do Benjamin, né, em contra, dividido com o marxismo, né, e ele é sempre muito criticado por isso, como um marxista pode ter tendências teológicas, como um teólogo pode ter tendências religiosas, como um teólogo pode ter tendências marxistas, né, é incompatível, mas, ao mesmo tempo, essa é a grande, vamos dizer, é o grande diferencial, né, de um pensador que tentou abarcar a modernidade, né, não como é uma promessa, vamos dizer, de progresso ou de evolução, mas como uma ideia de catástrofe, de barbárie, né. Então, Walter Benjamin é um cético, né, que, ao mesmo tempo, desconfia, né, da ideia de reprodução técnica, né, da obra de arte, né, sua manipulação pelo fascismo, mas, ao mesmo tempo, aposta, né, na, vamos dizer, na politização, como ele chama, da estética, né, como uma forma de libertação, né, da classe operária, né, e, bom, não reparem, eu tenho um gato, então. Tem alguém meando aí. Tem alguém meando aí. E ela sempre aparece quando eu estou ao vivo. Enfim, não tem problema, fica tranquilo. Então, é um vocabulário muito dividido, né, entre essa linguagem que é voltada à ideia de história e consciência de classe, mas, ao mesmo tempo, teológica, né, isso, vamos dizer, é o fundamental, né, sobre o Walter Benjamin, né, esse pensador muito criativo e, ao mesmo tempo, instigante e, sobretudo, né, como ele agora vem sendo muito estudado e traduzido, é um pensamento, é um pensamento muito atual. Só para a gente se localizar, qual que é a época, a época, né, que ele viveu? Ele morreu cedo, né, na verdade, não viveu tantos anos, né, mas você tem aí as datas, mais ou menos, de nascimento e falecimento dele? Sim. O Benjamin nasceu em 1892, ele faleceu em 1940, né, ele... Começo da guerra. Perfeito. Enquanto judeu e... Um judeu, né, que... Provocativo, né, ele sempre foi um ativista, né, político desde a sua juventude e isso não foi diferente no período da Segunda Guerra. Então, em 1940, tentando fugir para os Estados Unidos, né, ele acabou sendo, vamos dizer, cercado, né, na cidade de Port Bull, né, e para não se entregar, né, às tropas nazistas, ele cometeu suicídio. Então... Que trágico, hein? Então, morreu de forma trágica, né, é lamentável, porque alguns dos seus colegas, né, da chamada... Aquele grupo em que ele não era inteiramente, vamos dizer, não estava inteiramente dentro, mas ele circulava, né, entre os teóricos da chamada Escola de Frankfurt, né, eu posso citar aqui Theodor Adorno, que também é um teórico muito conhecido aqui no Brasil, né, o Horkheimer, né, que era o outro grande, vamos dizer, pensador da Escola de Frankfurt, entre outros que conseguiram... O Adorno conseguiu ir para os Estados Unidos, a própria Hannah Arendt, né, que também era muito próxima do Walter Benjamin, conseguiram ir aos Estados Unidos e tentaram, né, continuar seus estudos, vamos dizer, de pesquisa social lá, e o Benjamin, infelizmente, né, ele que sempre foi um outsider, ele que sempre foi o, vamos dizer, como diria o Drummond, um gauche, né, um gauche na vida. É, vai ser gauche na vida. Vai ser gauche na vida, e ele foi, né, um teórico que, enfim, começa a sua trajetória mais ou menos em 1910, 1910, né, onde ele começa a publicar e se engajar num movimento da juventude, né, que era um grupo que tentava, a partir de um, vamos dizer assim, uma espécie de guru mental, um pedagogo chamado Gustav Hüneken, né, e que tinha uma proposta revolucionária, educação, e fascinou o jovem Benjamin, né, que se envolvia com um ativismo, vamos dizer, cultural, pedagógico, então, ele realmente, de princípio, ele já era um judeu fora da curva, né, ele vinha de uma família burguesa, mas ele tinha um pouco de, vamos dizer, ele não participava desse ideal burguês, do pensamento judeu, né, de grandes pensadores, pelo contrário, ele sempre vai, ele sempre ia nos teóricos e pensadores que ficavam de fora da história, né, menos, vamos dizer assim, ele foge do chamado mainstream, do pensamento, então, foi bom. É, e assim, por que que é importante, acho que é uma pergunta que o pessoal que está nos assistindo e tem várias gente, várias pessoas chegando aqui, por que que é importante hoje estudar Walter Benjamin, saber quem ele era, né, alguém que morreu nos anos 40, né, por que essa relevância e esse aparecimento, né, eu tenho visto, não só através do teu trabalho, mas de tantas referências aí, nesse momento, século XXI. É, é uma pergunta difícil de responder de uma forma resumida. Imagino, te botei numa saia justa, hein. Mas, é, eu vou dar exemplo, assim, de, vamos dizer, textos que se tornaram icônicos, né, um deles, é, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Esse é o que eu li e achei interessantíssimo. Nome longuíssimo, né? É. Mas, é um texto que fala sobre uma modernidade, né, primeiro, que se mostra, mostra enquanto promessa de salvação da humanidade, né, e, ao mesmo tempo, e essa é a sua grande crítica, ele tinha pavô a ideia de progresso, porque ele via, né, que a humanidade caminhava, ele já, né, entre 14 e 18, ele já havia passado por uma grande guerra, né, em que a Alemanha saiu devastada, e, e ele via, mais uma vez, depois, a chamada República de Weimar, na Alemanha, ele via, vamos dizer, o fascismo, né, os discursos totalitários crescendo, né, e ele fazendo parte de um grupo que foi exatamente o bode expiatório, o grande bode expiatório do nazismo, né, ele vê nesse texto, vamos dizer, toda a construção, né, e, vamos dizer, cooptação do nacionalsocialismo, da estética e da propaganda, ou seja, o Benjamin vai falar, né, que há, tanto nesse texto, tanto nas famosas teses sobre o conceito de história, né, um texto, vamos dizer assim, quase que testamentário, que é um texto de 1940, ele vai falar sobre o seu materialista histórico e vai dizer que o materialista histórico, né, ele deve se contrapor ao fascismo, né, ao promover, né, por assim dizer, aquilo que eu já havia comentado antes, ou seja, a politização da estética, isso eu penso a partir do cinema, que era um lugar onde o fascismo, onde o nacionalsocialismo foi com toda força, né, porque é um espaço de manipulação sensacional, a televisão ainda, a televisão talvez ofereceria para nós, né, hoje, a televisão, e atualmente as chamadas mídias, essas redes sociais, né, são um local por excelência de manipulação política, então, é incrível, né, que um pensador em 1900, no período de 30, 40, já consiga ver, né, esse poder que as mídias, que a imagem, né, ele foi um, o Benjamin foi um pensador da imagem, né, mostrando exatamente que de um lado ela carrega muito, a imagem ela pode carregar a história e denunciar crimes, né, denunciar a barbárie, mas do outro lado, a imagem, né, as mãos erradas, ela pode exatamente se vir de mecanismo, né, de manipulação, então, que ele fala que o fascismo, o fascismo, né, e a, e a, o nazismo, né, eles se apropriaram, né, das artes, da estética, do cinema também, né, pra promover exatamente essa lavagem cerebral da população, pra promover o, vamos dizer, as fake news. É, não, e assim, quando você vê documentários, e aí você vê o que que é, o que que o nazismo, por exemplo, aceitava como artístico, e aí obras de, de, de autores, é, que não estavam alinhados, né, ou eram judeus, ou, ou, ou estavam, de alguma forma, fora desse padrão, simplesmente eram amontoados e queimados, as obras de arte, né, quer dizer, só podia aquilo que eles diziam que era arte, né, então, quando uma pessoa diz o que pode ser arte, quer dizer, tem algum problema aí, Exato. Existe um livro muito interessante, só fugindo rapidamente, chamado O Mito Nazista, né, do Jean-Luc Nancy e do Lacula Barthes, que eles vão falar exatamente isso, né, o nazismo, ele foi uma tentativa de criação de mito em cima do mito, dos mitos da antiguidade clássica, né, um mito forçado, forjado, né, que tem na figura do ariano, exatamente a sustentação, vamos dizer, racial, né, para justificar, vamos dizer, o massacre, a eliminação daqueles que não eram arianos, né, esse é um dos critérios, e não só, né, todo o pensamento que não correspondesse àquela chamada, àquele mito, né, que é o tipo ariano, a literatura alemã, a chamada arte alemã, né, tudo aquilo que era considerado por eles como arte degenerada, essa é a palavra, né? Isso, era arte degenerada, arte de Kunst, né, devia ser dizimada, devia ser queimada, então, em 1933... E aí se foram os livros também, né, montanhas de livro sendo queimada, era arte, era livro, era tudo. Perfeito. Exatamente. Tudo aquilo que não fazia parte, né, dessa mitologia, dessa nova mitologia ariana, né? Sem dúvida. E o Benjamin, nesse sentido, ele sempre foi muito preocupado, de um lado, com a grande possibilidade de reprodução da obra de arte, preocupado porque ela era cooptada, né, pelos discursos totalitários, mas, ao mesmo tempo, o Benjamin, eu falo que ele é um, dentre aqueles da escola de Frankfurt, ele talvez seja o mais otimista, porque, ao fim, ele via uma pequena saída ainda, né, é mais ou menos o que a gente tem hoje, Sandro, de... Nós temos acesso à informação, a gente tem um mecanismo poderosíssimo que é a internet, né, agora, a grande questão é como fazemos uso, né, dessas mídias, né, desses canais, das nossas relações midiáticas, e isso já está presente, né, no pensamento do Benjamin, e ele fala uma frase curiosa, né, que ele diz algo do tipo, é, algo do tipo, me perdoe, né, se eu não estou sendo literal, mas que no futuro todos terão a necessidade de ser filmados, né, e ele está falando num período, imagina, que ele jamais sonharia o que vivemos hoje, né, se a gente pensar em sociais como Instagram, Facebook, enfim, e sobretudo o YouTube, né, que virou a grande, o grande local em que todo mundo consegue... Estamos aqui, né, cá estamos. Exato. Exato. Excelente. Você tem um trabalho, então, assim, bastante grande de tradução da obra do Benjamin, né, então, como começou, como começou esse trabalho de tradução, né, por onde que você iniciou, o que que você já traduziu, como é que é fazer essa tradução? Já vou fazendo várias perguntas aí que eu sei que você já vai respondendo, qual é a dificuldade, né, os limites que existem para traduzir uma obra dessa envergadura? Bom, essa é uma pergunta que eu sempre gosto de responder dentro de um looping, que eu traduzo um teórico que se ocupava com questões de tradução e que traduzia, né, o Benjamin foi um tradutor, né, um excelente tradutor, ele tem um texto fundamental para os estudos da tradução, inclusive, o próprio título, ele entrou como uma espécie de jarro e pão, para nós que trabalhamos com os estudos da tradução, né, que é A Tarefa do Tradutor, um texto de 1923, e e ele é um comentador da tradução, ele fez traduções, né, traduziu, e esse texto é uma espécie de prefácio. Ele traduzia do francês, né, traduzia Baudelaire, traduzia muitas obras, né. Inclusive, esse texto, ele é um prefácio, né, para o tablo parision do Charles Baudelaire, que é, vamos dizer, o poeta da modernidade, que dá a base ao Walter Benjamin para discutir, não só a poesia, mas... Marcel Proust também, né? Marcel Proust, exato. São os dois grandes, vamos dizer, as duas grandes referências na literatura, né, não só em tradução, mas também que foram alinhadas com o seu pensamento e as suas discussões teóricas, né. O Baudelaire, né, por nos fazer olhar para esse lado, vamos dizer, B, do capitalismo, né, através de figuras como a prostituta, o catador de lixo, ou a figura emblemática do Baudelaire, que é o Flaner, né, e com o Proust, né, a partir do romance moderno, né, nos apresentar um pouco o que significa a memória, né, dentro de uma modernidade em que o romance moderno de alguma forma representa um pouco o apagamento da chamada memória oral, né, em contraposição ao que ele chama de, vamos dizer, a memória, vamos dizer, comunitária, né, a memória coletiva, né, a experiência coletiva que é transmitida oralmente, histórias que eram passadas de netos para filhos, de pais para filhos, e o Benjamin vai identificar no Proust, talvez, como o último instante, né, em que é possível se falar em memória, mesmo com a experiência do romance, que é uma experiência individual, não comunicável, ninguém senta na lareira para ler em busca do tempo perdido para os seus filhos, né, É, pois é, isso é mais difícil. Ok, mas aí, no caso, o teu trabalho de tradução do Walter Benjamin começou como? Por onde? Bom, o Benjamin, ele morreu em 1940, então, 70 anos mais um, né, que é quando temos, vamos dizer, a sua obra liberados, direitos autorais liberados, né, como já flertava um pouco com tradução, porque no período que eu trabalhei na Universidade de Colônia, eu ministrei disciplinas de tradução, então, um pouco tempo depois, né, eu comecei a me debruçar em alguns textos, né, e sobretudo porque eu lia o Walter Benjamin enquanto eu estudava também na Alemanha, então, eu comecei a me preocupar com textos que não haviam sido traduzidos no Brasil, e é muita coisa ainda, né, o Benjamin tem uma obra muito extensa, fragmentada, pensando que ele morreu com 48 anos, né, impressionante como escreveu. Muito, né, ele trabalhava, vamos dizer, incansavelmente, assim, obsessivamente, né, tem muita coisa, muito material, e as obras completas realmente estão difíceis de serem, a gente aqui no Brasil chegar até lá, mas temos obras já referenciadas, traduzidas, então, eu comecei a traduzir o Benjamin em um período em que tivemos os direitos autorais liberados, então, trabalho de pesquisa, observar o que já foi traduzido e não, e me ocupar com textos inéditos, né, comecei traduzindo e traduzo ensaios, tentando trazer para o Brasil, vamos dizer, textos do Benjamin, né, que se, de um lado, se afastam um tanto quanto desses textos, essa fase mais marxista dele, né, a fase mais madura, e eu me concentro em tanto quanto nos textos chamados Juventude. Seria uma fase menos radical, não sei se a gente pode dizer isso? Eu diria que não, porque ele sempre foi um radical, mas, só que agora... Não teve menos. Não, e a partir de 24, ele entra em contato com o Brecht, né, ele entra em contato com textos como História e Consciência de Classe, do Jorge Ducas, né, e conhece um que vai ser das suas grandes paixões, né, a atriz, né, Letan Azelassis, e todos eles, né, profundamente influenciados e ativistas, né, marxistas, o Benjamin começa a ter uma outra, vamos dizer, um outro direcionamento do seu pensamento, né, que eu diria que ele não tem uma ruptura, ele apenas une, né, vamos dizer, o Benjamin de juventude com esse Benjamin teoricamente mais orientado pelo marxismo, mas, em nenhum momento ele abandona aquilo que eu resolvi traduzir, né, te dou um exemplo, um dos ensaios, né, que saiu pela editora Sete Letras, que é sobre o programa da filosofia por vir, né, que é um texto que fala sobre experiência, Kant, mais uma experiência que é voltada para a ideia de êxtase, de alucinações, né, o Benjamin foi, ele experimentou, vamos dizer, os chamados paraísos artificiais como uma forma de experiência, né, e ele escreve sobre isso em contraposição a Kant, mas ele migra com essa mesma ideia de experiência para a chamada experiência da coletividade, ou seja, a experiência mais marxista, mais, uma experiência mais voltada, né, para o pensamento em torno do marxismo. Ok. Deixa eu ver se tem perguntas, né, o pessoal está comentando aqui, vamos ver lá, pessoal, pode mandar perguntas, eu sei que é um tema, né, não é um tema tão fácil, né, mas fiquem à vontade aqui. Estou tentando filtrar o máximo. Eu imagino, aqui tem os comentários da Thalita Costa, experiência e pobreza, imagino que seja em cima de algo que você tenha comentado, a Maria Áurea Sapucaia Câmara, memórias arquetípicas, não sei também se era em cima de algum comentário teu, mas ok, vamos andando aqui. E como é que, vamos entrar um pouquinho, então, na questão do tradutor brasileiro, como é que é a questão de traduzir no Brasil, né, você sente, você já falou dos direitos autorais que 70 anos se passaram, então, finalmente, se consegue trabalhar de uma forma mais aberta, né, quando você não tem mais direitos autorais. Mas como é que isso, o que isso significa? Como é que se, e tem também a questão da publicação, né, porque por um lado você traduz, mas por outro, você tem que publicar para que isso chegue a um público maior, né, como é que funciona isso aqui no Brasil? Bom, eu acho que hoje conseguimos, vamos dizer, grandes vitórias em termos profissionais, né, eu vou falar de coisas que podem parecer banais, né, para o público, mas ter o nome do tradutor na capa é algo que nós não tínhamos há 15 anos. É verdade. E eu lembro muito bem que as próprias, eu como professor, né, e orientador de pós-graduação, eu sempre bato nos meus orientandos, né, quando eu vejo as referências bibliográficas e eles não colocam o nome do tradutor, como se fosse irrelevante. E eu falo, olha, vocês tiveram acesso a essa obra porque alguém traduziu para o português, né, então, de um lado, só estou falando da grande importância do que é o papel do tradutor, mas ao mesmo tempo ainda temos muitas dificuldades, né, porque as editoras, elas, enfim, ou trabalham realmente com autores já renomados, poucas editoras, vamos dizer, optam por teóricos ou pensadores, seja da literatura ou filosofia, sociologia, enfim, vamos dizer, menos conhecidos, né, e eu tive a sorte, né, de traduzir um autor que agora realmente é muito requisitado, né, muito consultado em todas as áreas, né, das ciências humanas, e não só, eu mesmo participei de uma banca em que o Walter Benjamin é utilizado como norte teórico no curso de pós-graduação de enfermagem. Olha só. Então, eu estudei Walter Benjamin na faculdade de letras, né, então, na universidade, não sei o que dizer, eu acho que foi esse texto justamente que a gente comentou antes, né, da... isso, mas eu tenho certeza que passei por outros textos dele também, que eram relevantes naquele momento, né, mas eu não imaginava que isso estivesse entrando em outras áreas que não fosse a da... de letras, linguística, literatura, etc., né, que isso interessa para outras áreas como essa de enfermagem, por exemplo. É isso. É isso que é o fabuloso dele, né, porque ele é... ele pode ser lido multidisciplinarmente, eu diria. De um lado, né, eu sempre escuto alguns comentários, ah, parece que o Benjamin virou uma espécie de fetiche cultural, ou... eu participo um pouco, mas com receio, né, de limitar também, porque... dou um exemplo, um teórico como Michel Foucault, né, que também entrou em vários campos de investigação na educação, na história, filosofia, letras, artes, né, eu não acho isso grave, né, que um teórico seja, vamos dizer, seja apropriado, né, que seja descoberto dessa forma, talvez tenha se tornado um pouco moda, mas no meio de muita coisa que é escrita, muita coisa boa também. Então, eu prefiro que o Walter Benjamin não seja aquele teórico que fica no... né, sempre a ser descoberto, não, agora ele foi descoberto e as pessoas estão cada vez mais traduzindo, investigando, e... enfim, eu prefiro a difusão, né, do pensamento, né, de um teórico tão fabuloso, do que, né, levá-lo ao recôndito. Exato. Com certeza. Bom, eu tenho uma pergunta da Aparecida aqui, Aparecida é nossa autora, o que podemos aprender com o Walter Benjamin sobre as escritas dos tempos atuais? Você acha que tem alguma coisa que ele nos traz para esse nosso momento? não tenho dúvida. Primeiro, eu já falei alguns aspectos, né, relacionados a esses lugares da propaganda enquanto possibilidade de manipulação política, né, eu diria que não só na América Latina, mas a gente presenciou isso na... enfim, na Europa, nos Estados Unidos, né, mas o o Benjamin, ele ele nos coloca uma, vamos dizer, um ceticismo, né, que sempre vai ser pertinente, que é exatamente a ideia de que os documentos de cultura também são os documentos de barbárie. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com tudo aquilo que recebemos, né, muitas vezes disfarçado de cultura, mas que é apenas uma pele, né, para o discurso da barbárie, né, e talvez essa seja a maior lição que ele coloca e deve ser pensado contemporaneamente, porque faz todo sentido, né, existe uma gravura, né, a que o Benjamin se refere, muito citada de uma gravura que ele mesmo possuiu, né, a do Ângelos Novos, né, do Paul Klee, que é um anjo em que ele traduz a imagem, né, desse anjo como um anjo que é empurrado por um vento para o futuro, mas ele se nega a ir para o futuro, porque ele tem medo, né, de um lado, o olhar dele é voltado para trás, e para trás ele só vê ruína e destruição, então ele fica nesse impasse entre avançar, né, porque ele tem medo que a barbárie continue se repetindo e olhar para essa história, né, de guerra, ruínas, então o Benjamin vai falar que o momento em que vivemos, né, é um estado de exceção, e a gente tem que se contrapor a esse estado de exceção com um outro, uma outra forma de estado de exceção criados por nós próprios, né, esse é o engajamento político, eu diria, que é característico dele e sempre vai ser contemporâneo, né, porque ele é revolucionário. Sim, muito bom. E onde que o Benjamin é estudado no Brasil, Elano? Existe algum centro de estudos, existe algum não sei, alguma coisa que concentra esse estudo do Walter Benjamin? Há vários núcleos de pesquisa, e grupos também de pesquisa, né, eu mesmo tenho um grupo aqui na Federal da Paraíba, que é Walter Benjamin, fantasma e mago espectro, em que eu tento me centrar mais nos estudos sobre a imagem, né, chamada imagem dialética do Walter Benjamin, mas também no Brasil inteiro, né, mesmo na UFSC, né, de onde, onde eu fiz a minha pós-graduação, onde eu estudei, o Benjamin, existe o núcleo de estudos benjaminianos, que na época era coordenado pela professora Ana Luiz Andrade, Enfim, há vários outros colegas que também, né, tem grupos de estudos, há na Universidade Estadual do Ceará também o grupo do professor Emiliano Aquino, a professora Carla Damião na Federal de Goiás também tem um grupo voltado para os estudos do Walter Benjamin, né, na UFMG também, com o Georg Otter, enfim, são vários grupos e que cada um tem. Imaginei que tivessem poucos, mas tem muitos. Excelente. Tem uma pergunta aqui, que eu vou colocar ela aqui, porque acho que ela é mais específica. Como o Benjamin analisa a forma mercadoria no livro Passagem, das Passagens, décadas, aí eu já não sei nem do que ele está falando, veja se você sabe. Imagino que sim. Esse é o grande, vamos dizer, é o grande livro inacabado do Walter Benjamin. Inclusive, em Fuga, ele deixou, vamos dizer, esses escritos aos cuidados do George Bataille, e graças a ele tivemos acesso ao livro das Passagens ou das Passagens Verk, que é um livro que vai, a base dele é exatamente discutir via, a partir da arquitetura, a partir das passagens parisienses, vamos dizer, é sua discussão sobre o capitalismo, como o Benjamin vê no presente uma profusão de história, então, quando ele se refere a essas passagens de Paris do século XIX, ele está falando sobre a atualidade também, mostrando exatamente. Porque era a contemporaneidade dele, Perfeito. E, no caso da mercadoria, o Benjamin, como eu falei, é um teórico que, a partir de um determinado momento, ele começa, e eu diria que já, ou principalmente na sua tese de habilitação, o livro Origem do Drama Trágico Alemão, ou Origem do Drama Barroco Alemão, depende da tradução, seja a brasileira, ou seja, a portuguesa do João Barrento, é um livro que já vai priorizar a imagem como lugar, como eu havia comentado antes, de exploração da história, essa história que está sempre escondida, e vamos dizer que o historiador, o materialista histórico, ele tem que fazer a escavação para poder tentar entender o que tem de passado ali, porque ele está pulsante. e a imagem dialética, que é essa imagem repleta de história, ela se contrapõe também, ou ela se junta à outra forma poderosa, que é a imagem do capitalismo, a imagem que o capitalismo coloca, que ele vai chamar, via Marx, de fantasmagorias, ou seja, essas imagens, são imagens de ilusão, porque o produto que é colocado ali enquanto imagem, ele não corresponde à sua natureza, e ao mesmo tempo, ele esconde os processos, o que o poderíamos chamar de alienação, ou de os processos de reificação, que o Marx vai delinear o pensamento, ele esconde os processos de produção, ou seja, a mercadoria, o que compramos não corresponde, corresponde a uma imagem em sonho, então, essa é a ideia de, vamos dizer, não sei se consegui, excelente, claro, muito bom, a forma da mercadoria, excelente, muito bom, respondido, tem mais uma pergunta da Thalita Costa, como o Benjamin encarava a noção de progresso, e o que podemos depender disso para compreender o momento atual? Bom, ele era muito cético em relação à ideia de progresso, ele já retira isso do Baudelaire, mas... Eu tinha que falar, ele já trouxe do Baudelaire, que preferia a Paris não modernizada, preferia os becos, os esgotos, as coisas como eram, não aquela Paris que foi toda remodelada pelo... Eu nunca lembro do arquiteto lá, mas... Isso, ele mesmo, mas ele ia na mesma pegada, ele não queria progresso. esse é um ponto importantíssimo, porque... E essa ideia é sensacional, né, quando você fala de... Essa Paris que se modernizou, a Paris que se modernizou, essa hausmanização, né, ela acabou sendo uma Paris que... que barrava, né, as chamadas barricadas, ou seja, é uma Paris que é contra-revolucionária, é uma modernização da limpeza, da... E que joga pra um canto, né, vamos dizer, o lado B de Paris que é o que... Exatamente o que Baudelaire recolhe, né, enquanto matéria da sua... Ele enxerga, né, na verdade ele enxerga, porque ninguém enxerga, ninguém quer enxergar, mas ele vai justamente, ele direciona no olhar justamente praquilo que ninguém quer saber. Exato. Então ele tem ojeriza, né, a... a essa ideia de progresso enquanto evolução, enquanto salvação, né, então o seu pensamento, ele não é cronológico, ele não é linear, ele não é pra frente, né, ele é um pensamento que sempre tenta voltar ao passado, né, o que ele chama de pulo à origem, né, um pulo a um lugar original que não é onde as coisas surgem, né, mas é um lugar que é trazido de volta ao presente, né, e que é esse momento onde a revolução pode acontecer a qualquer instante. Então, realmente, o Benjamin, ele não opera com essas categorias exatas de presente, passado e futuro, né, mas ele procura se esquivar, né, dessa linearidade da história, consequentemente do progresso, da evolução. Sim, excelente. Muito bom. Bom, Elana, pra gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre, continuar sobre tradutores, né, existe muitas pessoas, e principalmente aqui no nosso canal Café de Escritor, que estão estudando, que querem, que são escritores, né, mas também pessoas que querem trabalhar com tradução. Você, como professor, de tradução e estudioso dessa área, o que você diria pra quem quer se tornar tradutor aqui no Brasil? Tem campo? A primeira resposta é fácil, é traduza, né? Traduza primeiro. Traduza primeiro. É. E, eu sempre traduzi, mas essa foi, sempre foi uma questão minha, eu traduzi textos que meus orientantes, às vezes, precisavam ter acesso e eles não liam em alemão, né? Então, eu simplesmente pegava esses textos e traduzia. Mas, num campo geral, eu diria, né, o profissional de tradução, hoje, ele é muito requisitado, né, é uma área muito abrangente, né, ela não se limita só à tradução de teóricos, de filósofos, ou mesmo de literatura, mas, há várias possibilidades de campo, seja dublagem de filmes, tradução de livros técnicos, o próprio campo da, a palavra me foge agora, de interpretação, eu pensei em alemão, interpretação, de interpretação também, né, que é um campo pouco, vamos dizer, procurado, não pouco procurado, é pouco procurado para os profissionais, mas é um campo bastante aberto também, né, tradutor, intérprete, são fundamentais, e, enfim, né, eu acho que devem haver mais políticas nesse sentido, e o campo está aberto, né, não é à toa que os cursos de tradução, as graduações em tradução, elas surgiram, né, no país, principalmente, né, de 2009 para cá, né, com chegada de outros novos cursos nas universidades públicas, e tem bastante procura sempre, né, Sim, exatamente, e para emendar, eu quero fazer a pergunta da Nívia Lima aqui, que eu deixei para o final, é o tradutor que escolhe livro que vai traduzir, ou é a editora que faz essa sugestão? E, assim, eu quero ampliar essa pergunta dela, né, é o tradutor que escolhe e fala, eu quero trabalhar nisso, porque isso aqui chama a minha atenção, ou é somente um trabalho que te dão, e você faz, porque isso faz parte do sustento, e coisas assim, qual a sua opinião depende do contrato, né, eu mesmo sou um tradutor de um nicho, que eu me debrucei sobre alguns autores, que são relevantes para a minha própria pesquisa na universidade, que é o Walter Benjamin, o Jorge Didi Huberman, que eu traduzi também, então eu escolho, e depois de pronto, eu mando propostos para editoras, né, que aceitam ou não, depende da política editorial de cada editora, tradutoras já são contratados, né, pelas próprias editoras, e esses, realmente, eu acredito que se adequem a, vamos dizer, aos pedidos, né, ou as demandas que surgem nas próprias editoras, são tipos diferentes, eu sou um tradutor mais livre, mas ao mesmo tempo mais desempregado. E como é que é, você entrega, você vai na editora e fala, olha, eu tenho tal livro, e aí eles vão dizer se se interessam ou não, o que você tem visto que, por exemplo, são editoras mais, editoras universitárias, que você vê um campo maior para esse tipo de tradução, que é o teu nicho, por exemplo? Ou não necessariamente? Não necessariamente, mas ao fim são editoras muito ligadas ao mundo acadêmico. Ah, entendi. Eu vejo que há muitas organizações, por exemplo, a própria Sete Letras, que é onde eu já publiquei, o Benjamin, e a editora Medusa, onde eu publiquei o Didi Uberman, se nós formos olharmos o perfil, de um lado, eles têm um trabalho de tradução de obras de literatura, mas também de teoria sobre arte, filosofia. É uma linha editorial, né, que abrange tudo isso, geralmente arte, filosofia, literatura e tudo mais. Exato. E que me permite entrar ali. Com certeza. Muito bom. Professor Elano, você quer dizer mais alguma coisa para o pessoal que nos assiste? deixar uma boa noite. Fique à vontade. Queria agradecer a todas e a todos que participaram dessa excelente conversa, como eu disse, é sempre um prazer, eu sou suspeito porque eu sou entusiasta do Walter Benjamin, eu não pesquiso Benjamin por acaso, e eu espero poder ter passado um pouco dessa, vamos dizer, desse entusiasmo e dessa, enfim, né, eu posso até, sobretudo para aqueles e para aquelas que não, nunca leram ou nunca tiveram acesso, né, e que eu tenha deixado um pouco de curiosidade, né, que busquem agora o Benjamin, né, e, enfim, eu acho que essa é a grande alegria de partilhar o nosso trabalho não só com aqueles e com aquelas que já trabalham com o Benjamin, mas também com aqueles e aquelas que querem descobrir, né, de forma inicial, mas vou fazer uma pequena advertência, é um teórico difícil, vai dar um pouco de trabalho. Eu sei que é difícil, por isso precisamos de bons tradutores, tradutores em todos os sentidos, não somente da língua, mas também do assunto em si. Eu acho que a grande questão também é a acessibilidade dos materiais, que nem você falou, muita coisa não está publicada aqui, não está nem traduzida. Exato. E aí, a partir do momento que você se propõe a traduzir, existem grupos de estudo, existem pessoas que estão interessadas em divulgar isso, né, é um conhecimento de muito tempo atrás, mas que continua totalmente atual, né, como se mesmo falou, então isso é extremamente louvável, né, e a gente agradece, né, por esse trabalho que você e outras pessoas também têm feito. Professor Elano, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente, quando precisar de alguma coisa, o canal Café do Escritório está à disposição, e a gente sempre está aí batendo papo, conversando, o pessoal que nos assiste, que nos segue, né, então, o pessoal que não nos conhecia, conheceu hoje, o canal Café do Escritório, clica aqui embaixo, segue o canal, você vai receber todas as atualizações, nós temos curso de escrita criativa, como começar a escrever um livro de ficção, temos grupos, que também você encontra aqui abaixo do vídeo no YouTube, todos os grupos que você participa gratuitamente, temos nosso selo, página nova, de publicação, se você quer, se você quer escrever, né, pode escrever, aprender a escrever, nós temos serviços de publicação, e ainda temos um selo, que é o página nova, que ainda pode publicar o seu livro, então, tem o pacote completo aqui, professor. Ai, que maravilha. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigado, professor Elano, um grande abraço, excelente, muito obrigado por estar aqui com a gente, todo mundo que nos assistiu, aguardamos vocês em outro momento, em outra live, em outros vídeos, toda semana tem vídeo, toda semana tem live, segunda-feira, excepcionalmente, tem uma super live, que eu não vou falar com quem que é, mas vai ser muito boa, então, não perca, segunda-feira, normalmente, eu não faço live na segunda, só quando é especial. Gente, muito obrigado, um excelente final de semana, um grande abraço, até a próxima. Tchau, professor, boa noite. Tchau, até mais.